Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje é especial sobre oração. Temos recebido muitos pedidos e também muitas expressões de gratidão a Deus por bênçãos recebidas. E de vez em quando nós paramos tudo e dedicamos um espaço em nosso canal para ter um momento de oração. E eu convido você a se preparar para orar comigo. E a nossa passagem bíblica para esse momento é Mateus 7, versos 7 e 8 que diz assim. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O nosso Deus escuta as orações. E não apenas escuta, ele também responde as orações. Às vezes ele responde sim e dá o que a gente pede. Às vezes ele fala não e não dá o que a gente pede. E às vezes ele fala espera um pouco e ele vai dar na hora certa. Por isso, confia em Deus. Mesmo quando ele disser não, confia nele. Mesmo quando ele falar para você espera um pouco, continua confiando nele. Vale a pena confiar em Deus. Ele sabe o que é melhor para você e para mim. Ele conhece o futuro desde o princípio. Portanto, entrega tudo nas mãos de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Amém? Vamos então agora curvar a cabeça, fechar os olhos e falar com Deus. Grande Pai Celestial, muito obrigado por esse momento de oração. Eu sei que nesse instante formamos uma grande corrente de oração com pessoas do mundo inteiro para apresentar diante do Senhor nossa gratidão. Gratidão pela vida, pela saúde. Gratidão por Jesus que morreu na cruz por nós. Gratidão pelas bênçãos diárias que o Senhor nos dá. E também, Senhor, queremos apresentar os nossos pedidos. Cada pedido que chega em nossos canais. São pedidos diversos. E nesse momento, em nome de Jesus, eu quero colocar cada pedido nas tuas mãos. As pessoas estão enfrentando problemas para conseguir um emprego. Problemas também com doenças. Problemas na família. Problemas no casamento. Problemas de relacionamentos. Problemas de depressão. Problemas de outras doenças emocionais. E cada um de nós enfrenta uma batalha diferente. Nesse momento, por exemplo, tem pessoas hospitalizadas no leito de dor. Sofrendo, gemendo e pedindo por socorro. Ó Deus, nesse instante, nós te suplicamos por esta pessoa que necessita de um socorro. De um milagre. Abençoa, Senhor, esta mulher. Este homem. Esta família. Esta casa. Este lar. Que nesse instante, os teus anjos acampem-se ao redor dessa pessoa. Que a mão do Todo-Poderoso esteja sobre esta pessoa. Trazendo a cura, o alívio, a paz e, sobretudo, a certeza da salvação. Nós entregamos cada pedido, cada pessoa, em tuas mãos. E desde já te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Deus te abençoe. Um forte abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. Com a graça de Deus. Amém.